Trouxe dezenas de recomendações, houve casos de afastamento de magistrado, de desembargador, de juiz, houve casos de aprimoramento de tribunais que tinham problemas e que melhoraram depois da inspeção, porque foi dada orientação às vezes, exigência em outros, tem consequências boas. E tem até a consequência preventiva, que só o fato de vir, muitas vezes já se melhora para evitar de ter algum problema.